Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar pra ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar a um lugar mais adequado pra sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só afinar aqui e pronto. Mariana, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de brincar com as outras crianças? Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui. Ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? E aí, Maria, você tá indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria, bem-vindo à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí, mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá! E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Oh, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria, está muito estranha. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante. Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. O atacante fez o golaço e a galera vibra. A Maria está muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Capitão, salve a donzela. Ah, sim, capitão. Venha me salvar, por favor. Nunca conseguirá salvá-la. Eu vou manter ela presa para sempre. Ha, 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 ha. E então, o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. Um, dois, três. Agora, sem se mexer, senão eu vou te ver. Um, dois, três. Agora, sem se mexer, senão eu vou te ver. Ha, eu te peguei. Isso! Você conseguiu! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar. E aí, vamos viajar para o mundo todo. Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Olha, ele está muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia para ele. O que aconteceu? Você não pode brincar? Hum... O que aconteceu? Amém. 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 Juntaremos tudo o mais rápido possível e depois mandaremos pra vocês, não se preocupe. Bom dia, classe. Eu sou a Marinha, sua nova professora. Amém. 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 Amém.